E aí Alex Souza, o teu é da putaria, peito pra ver Pra todas mina do baile, o brinquedo vai mandar Pra todas mina do baile, pra colar com os moleque, pra colar com os moleque Tu vai rebolando, bolando o beck, vai rebolando Vai rebolando, vai rebolando Vai rebolando, vai rebolando, bolando o beck Vai rebolando, vai rebolando, bolando o beck Tu vai rebolando, bolando o beck, vai rebolando Vai rebolando, vai rebolando, bolando o beck Vai rebolando, vai rebolando, bolando o beck Aê! Brinquedo tá mandando, então pega a visão No México mano DJ, que ele tá comigo E eu sou maladrão, falou maluco Mano DJ que vai mandar, pras menores de idade O brinquedo vai mandar, pras menores de idade Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Empina pro mano DJ e rebola com vontade Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Empina pro brinquedo e rebola com vontade Vaivolando, vai longuco Volando o beck Vaivolando, vai longuco Vai via volando, vai longuco Valando o beck Valando, Bax Parado Parado Mas no DJ que vai mandar pra todas mina do baile O brinquedo vai mandar pra todas mina do baile Pra colar com os moleque, pra colar com os moleque Tu vai rebolando, bolando o beck Vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando Vai rebolando, vai rebolando, bolando o beck Mas no DJ que vai mandar pras menores de idade O brinquedo vai mandar pras menores de idade Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Empina pro manto DJ e rebola com vontade Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Empina pro brinquedo e rebola com vontade Vai volando, vai volando, volando o Bex Vai volando, vai volando, volando o Bex Volando o Bex